Final de ano tem com a fraternização, festa da empresa, tem Natal, tem Ano Novo, tem tudo. E aqui na Cauê tem aquela moda muito legal, certo? Muito legal nesse estilo e também com a roupa dia a dia, linha praia, essa blusinha de tule com a regata que você pode usar em cima de maiô, então em cima de uma saia, uma calça jeans coláigra. Uma variedade de produtos muito grande da linha masculina, com calças, camisetas, jeans. Você encontra o Tencel aqui na Cauê com várias opções, tanto jeans como colo. Inclusive na parte de vestido, muito legal. E lembrando que Cauê é moda feminina até os 60 e moda masculina até os 70. Com as camisetas que você tá vendo agora, essa polo tá 25 reais, você também encontra polo e malha jacara. Mostra essa malha jacara aqui, essa particular, muito legal. 25 reais, olha que linda essa também, estonada com a estampa localizada. É muito bonita, agora aqui na Cauê a gente não consegue mostrar todas as opções que eles têm. Olha essa blusinha que graça, 16 reais. Tá no auge da moda essa, né? Nossa, babadinha. E dá um tom romântico, a mulher fica tão bonita, valoriza o decote. Fóton também, tá 16 reais, tudo em 4 vezes, sem juros. E pra quem vem aos domingos e feriados, tudo em 6 vezes, sem juros. Ah, não, repete isso daí que é muito bom. Domingos e feriados, tudo em 6 vezes, sem juros. Gostou, né? É pra você vir e comprar aqui na Cauê. Vamos aos bairros? Tatuapé, Paraíso, Santo Amaro, Lapa. Você tem dois endereços que abrem aos domingos e feriados. Santana, Ropalho, Clemente, Rico, Mocerro, número 80, telefone 6973668, pertinho do Metropraça da Árvore, Avenida Jabaquara, 939. Telefone 5779520. Muita coisa aqui, esperando por você na Cauê. E o dono não tá de renovar o armário, né? Tem que ver. Quem usa também os gans tem que dar um pulinho, realmente vai comprar. Ah, muito legal. Que vem pra cá. Tchau, tchau.